Nesse vídeo de hoje eu quero falar especificamente sobre o medo de cometer erros, de falar bobagem, de passar vergonha. Algumas pessoas deixam de falar em público devido ao receio do que outras pessoas vão falar dela, do receio de pessoas que sabem mais do que elas a criticarem. Eu tenho um participante no meu programa de mentoria, uma pessoa incrível, um profissional fenomenal, mega competente, que deixava de falar, de palestrar, porque ele tinha medo de falar bobagem. E quando ele venceu esse medo, ele passou a fazer palestras incríveis que automaticamente vendiam o seu trabalho e os seus serviços. Essa pessoa é o formador e mentor de coaches Marcelo Singulano. As pessoas te conhecem, sabem que você é competente, sabem que você é um profissional dedicado e te convidam para falar em um determinado evento. Mas, como você tem esse medo, esse medo de cometer erros, de falar bobagem, você não vai. E aí outro profissional vai no seu lugar. E aí você vê que aquele outro profissional que está lá falando no seu lugar, é ele quem sim está falando bobagem. E aí, eu quero citar uma frase do Steve Jobs. Quando você percebe que tudo que está ao seu redor não foi criado por pessoas mais inteligentes que você, a sua vida muda. Pessoas menos competentes que você estão por aí, deixando a sua marca no mundo. Você está deixando por medo de falar bobagem. O medo de ser criticado, esse medo está te impedindo de levar a sua mensagem. E com isso você não leva o seu conhecimento ao mundo. E com isso você não está deixando a sua marca. E o pior, depois que você vê que aquela pessoa que sabia menos que você, acabou de se apresentar lá na frente, você se critica e se diminui ainda mais. Você não diz pra você, tá vendo cara? Você sabe, tá vendo? Vai lá, manda ver na próxima vez. Não! Você diz, tá vendo seu burro? Se você tivesse ido, então você se culpa ainda mais. E o fato de você se culpar, de você se depreciar, atinge diretamente a sua autoestima e vai impactar nos seus relacionamentos. Então quando você chegar na sua casa e você encontrar a sua família, as pessoas que você mais ama, ao invés de você estar altamente motivado porque você percebeu que você tem conhecimento pra ir além, você estará altamente chateado e desanimado porque você se deu conta que você tá ficando pra trás. Eu quero te dar agora dois passos pra você seguir a partir de agora, pra você dar um pé nesse medo, nesse receio. Passo número um. Treine o seu conteúdo. Esteja seguro de que tecnicamente você sabe o que falar. Passo número dois. Controle os seus pensamentos. Não fique pensando, e se me criticarem? E se não gostarem de mim? E se alguém me fizer uma pergunta que eu não souber responder? Ah, sobre esse tema, perguntas, quando a audiência te faz perguntas, tem várias técnicas que você pode utilizar pra de repente fugir de algumas situações delicadas e manter o controle da sua apresentação na sua mão. Então, pegue esses pensamentos e dá um pé neles. Mande-os pra bem longe de você. E busque ter pensamentos que te fortaleçam e não pensamentos que te sabotem. Todos nós temos um diálogo interno. E nesse diálogo interno, nós temos duas vozes. A sábia e a sabotadora. Dê ouvidos à voz sábia. Dê ouvidos à voz sábia. Agora, se você ainda não se inscreveu no Workshop Apresentação de Impacto, inscreva-se agora mesmo. Na descrição desse vídeo tem um link. Clique e inscreva-se. Porque no Workshop Apresentação de Impacto eu vou falar muito mais pra você sobre esse tema. E se você já se inscreveu, eu não vejo a hora de te encontrar. Aqui embaixo tem uma área de comentários. Deixe seus comentários, dúvidas, perguntas. Qualquer situação que você queira compartilhar comigo, eu vou ter o maior prazer em interagir com você. Do mais, um beijo. E eu te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá.